Vens cá pontualmente, mas o andamento continua. Pois, parece que sim. Eu já não pegava no Caname desde a última corrida em 2018. Até fui sem arriscar nada, ia testar o piso, ver como é que aquelas condições estavam, mas pronto, acho que o tempo saiu e estou contente. Ontem houve um bocado polémica por causa dos cortes, que iam existir alguns cortes. Eu não cortei nada, vi algumas marcas no piso, até pensei que o tempo ia ser pior, mas pronto, acho que saiu e estou contente. Agora é com calminha, à tarde, que vou ser navegador e ter um bocadinho de juízo para ver se consigo terminar e no fim obter um bom resultado. Boa sorte. Obrigado.